Eu vou falar com o Gabriel aqui pra ficar melhor, eu boto aqui pertinho. Gabriel, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Assim, bem, bem não, né, meu irmão? Até por causa dessa situação, dessa notícia triste que choca todos nós. Eu queria saber, você que tem todas essas amizades no meio sertanejo, como é que tá o meio sertanejo nesse momento, Gabriel? A gente sabe que é um momento muito difícil. Cara, a gente tá em pranto, sabe? Todo momento a gente vem se falando aqui, acompanhando todo esse acidente e a gente sempre com energia positiva, que tudo ia correr bem, porque tanto que o avião não teve tanto... Tantas avarias, né? Justamente, tava tudo ok, a gente sempre com energia positiva, achando que todo mundo ia sair bem dessa situação e infelizmente veio o falecimento da Marília. Cara, a gente tá em choque com tudo isso. A gente já vem de relatos não tão bons, né, de vários artistas sofrendo acidente também, não só de carro, mas também acidente aéreo. Isso aí deixa a gente muito em choque. A cabeça agora tá a mil. Não sei nem o que eu penso pra te falar a verdade. Meu irmão, e a gente vê uma tragédia como essa e a gente sabe que a vida, a vida de vocês que trabalham na noite, que trabalham fazendo shows, é uma vida praticamente dentro do avião e do hotel. Do avião e do hotel, tanto é que entrar no avião, viajar diariamente, é, sem sombra de dúvidas, uma situação muito comum pra vocês ali no dia a dia. É comum pra gente, é rotina, né? Tá diariamente dentro do ônibus, tá diariamente dentro do avião, isso pra gente é comum. E chega num momento desse que a gente pensa, para e pensa, será que vale a pena mesmo, sabe? Será que vale a pena deixar a nossa família dentro de casa e arriscar a nossa vida na estrada por tudo isso, sabe? É um momento muito complicado, assim. Eu acredito que não só pra mim, mas também pra muitos artistas que estão pensando nesse momento agora. É chocante, é doído, sabe? Exatamente. Meu irmão, você tinha uma proximidade com a Marília, e eu tenho certeza que falar com a nossa equipe nesse momento é um momento realmente muito difícil pra você também. Tanto é que todos os fãs, né? Pra você ter noção, quando nós recebemos aqui a informação do acidente, toda a nossa redação aqui ficou em choque. Quando veio a informação oficial da morte da cantora, tá todo mundo até agora sem acreditar. Sim, sim, sim. É muito... Como é que fala? Pega a gente de surpresa, né, cara? A gente não sabe, a vida é um sopro, né? A gente... Mesmo no momento que a gente tá aqui, daqui a pouco a gente pode partir pra outros lugares, né? Então, é... Acho que nesse momento agora, com mensagens positivas, eu só quero desejar muito conforto pra família dela, pra mãe dela, né? Que é uma pessoa sensacional, a mãe dela é uma pessoa incrível, acompanhou a Marília a vida inteira, né? Tanto nas dificuldades dela, no momento de bazinho, fazendo a transição pra fazer carreira nacional. E também um filho, também ela deixou um filho muito novo, né, cara? Eu só peço que Deus abençoe a família dela e que possa dar todo o conforto do mundo pra ela. Ok, Gabriel, vou te agradecer. Eu vou te agradecer aqui por gentilmente estar atendendo a nossa equipe aqui. E qualquer novidade, meu irmão, por favor, conte conosco sempre aqui da nossa produção, tá bom? Tamo junto. Um abraço pra todos aí. Um beijão, eu fiquei com Deus aí. Até mais. Um abraço, meu irmão. Obrigado.